Música Adeus rio Piracicaba Adeus terra tão querida Estou chorando A despedida Piracicaba Piracicaba É minha vida Música Já foi o rio mais bonito Só quem viu Que acredita Da linda Piracicaba Foi o cartão de visita A cachoeira murmurante De água pura e cristalina Era o véu que enfeitava Nossa noiva da colina Música Adeus rio Piracicaba Adeus terra tão querida Estou chorando A despedida Piracicaba Piracicaba É minha vida Entre água poluída Entre água poluída São as lágrimas do povo Pelo rio que está morrendo Eu também estou chorando E a tristeza não acaba Eu choro por ver morrendo O rio de Piracicaba O rio de Piracicaba Que quer dizer O rio de Piracicaba Quinto verdade Tchau, tchau.